O Cláudio é aberto igual a esse não tem O Cláudio é aberto igual a esse não tem O Cláudio é aberto igual a esse não tem O Cláudio é aberto igual a esse não tem O Cláudio é aberto igual a esse não tem O Cláudio é aberto igual a esse não tem O Cláudio é aberto igual a esse não tem O Cláudio é aberto igual a esse não tem O Cláudio é aberto igual a esse não tem